É desde o quanto a nossa equipe que há dois anos a oscilação de energia deste lado do bairro faz com que os moradores sofram principalmente com o calor nesta época do ano, além de causar outros problemas. A gente já foi lá, conversou com o pessoal da Eletrobras diretamente, mas não adianta. A gente já vem sofrendo constantemente. Além do calor, tem esse problema que eles acabam achando que o consumidor, nós da população dos três andares temos apenas que pagar e nada deles repassar o que se deve, uma energia de qualidade. Quando dá de 7h30 até 10h da noite, normalmente sempre falta, só volta pela manhã. Esta idosa também reclama de um eletrodoméstico queimado por causa da oscilação de energia. A gente está em casa, a gente está assistindo até a televisão mesmo de dia. Quando dá fervo, a gente não dorme, passa a noite toda no sufoco, sem luz, sem o ventilador. Quem tem comércio na Rua Palmares também tem outro problema por causa da falta de energia em determinados momentos do dia, como produtos estragados. A energia do freezer não dá para congelar nada. Eu já sei que vai faltar, eu já desligo o freezer de noite, toda noite. Porque quando ela vem, ela vem e volta, fica auxiliando. Só acende mesmo a lâmpada mal. É a noite todinha. Já chegou a estragar a carne, porque a gente tem que desligar o freezer, porque se não desligar, queima. Aí o pé de vista é maior. Eu estava deitada. Quando eu senti a caatinga de borracha queimada, que eu corro para cá, a caatinga estava toda aqui. Meu Deus, um dia eu corri na casa todinha, e o que eu abri, dei fé do freezer queimando. Eu digo, pois pronto, eu gritei o Francisco. Aí quando foi ano de manhã, meu dia. A luz faltou de manhã de novo, aí veio chegar meu dia. Aí quando ele foi ligar o freezer, não funcionou mais. Eu digo, pois pronto, queimou mesmo. Mas nossos entrevistados afirmam que se a energia ainda não voltou a ser restabelecida, não foi por falta de pagamento da conta de luz e nem de reclamações da Eletrobras. A gente já está há mais de dois anos nesse sufoco, né? Sem poder dormir direito, com aquele calor, aí moriçoca. A gente não consegue dormir. Se for ligar o ventilador, o ventilador cadê? Nada. E qual é a resposta que eles deram para vocês a última vez que vocês procuraram? Só inventaram que iam botar aqui umas canelas. Aí eu falei, olha, não adianta colocar canela nenhuma. Tem que se trocar o transformador. Além disso, aqui aumentou demais o local e tudo. Tanto que vocês estão vendo aqui que foi passada a avenida, né? Que agora vai ser a continuação da Castelo Branco. Só que eles nem aí para a gente. Eu acho que quando sai de lá, pensa que a gente é idiota e diz, ah, deixa esses bobalhões sair, né? Hoje você está pagando quanto de energia? Normalmente a gente paga de 180 até quase 300 reais. Em dia? Todo dia a gente já pagou.